Música Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e mano Tamo aqui caindo já no H1Z1 Deixa eu ver aqui onde eu vou cair, cara Tô vendo um carro da polícia aqui no circo, vamos embora pro circo Porque jogar sem carro é sem futuro, né mano? Mas antes de começar esse vídeo eu já queria pedir pra vocês deixarem o like de vocês aí Pra ajudar o canal, mano Divulga aí pros amigos que tão começando a H1Z1 agora Mostra eles no canal, mano Fico muito grato se você fizer isso pela gente, mano Porque o canal é nosso, tá ligado? Pegar aqui essa AK, mano, eu tô curtindo demais jogar de AK-47 A arma tá muito top Quase que eu não passava por essa geladeira, mano A arma tá muito top, velho, eu tô gostando bastante Tá muito suave, tá ligado? O record dela Eu tenho a Patriotic AR-15, mano Mas sinceramente tô preferindo jogar com a AK, velho Vamos em busca do helmet perdido aqui Porque tá difícil de achar um helmet, viu? Pega, mano Pega! Ah, tô pesado, né? Eu jurando que eu tava lagado, mano Pagar um helmet aqui E vamos em busca de uma mochila, mano Cadê a mochila aqui do pai? Não consigo pegar nada sem mochila, velho Mano, eu gostei bastante desse helmetzinho, ó lá Ele veio no pacote gold, cara Ah, é uma DLC que tá à venda aí do H1Z1 E nada de mochila, né, mano? Doido pra pegar med... Ah, achei um agora Doido pra pegar med kit Pegar essa R aqui só pra encher linguiça mesmo Pra ficar... Opa, tô escutando o cara aqui, hein, velho Tô escutando o cara aqui Coitado, mano Assimzinho Tava perdido Que tristeza, hein? 75 caras vivos Eu já vi Um quadriciclo indo ali no finalzinho Vamos pegar eles até o fim agora, mano Eu vejo os caras caem daí Pegando 10 kills em PV No meu caso, as kills some, mano Nossa, velho Aí trolei Quatro tiros no cara, mano Saudades da cana antiga, viu? Que eu matava logo com três tiros, mano Era muito apelão, né, velho? Quatro tiros já matava o cara Aí morreu sangrando, quem sabe, mano Coitado do cara, velho Deixa eu ver se tem alguma gasolina aqui no posto Achei É só isso que eu queria mesmo, meu parceiro Pega, velho Eu tô com um problema absurdo de sair pegando os itchão Caramba, cadê os caras desse jogo, velho? Já rodei esse mapa todo, mano Não adianta, velho Por mais que tenha cara Eu sou muito ruim de achar cara, velho Aí tomou na cara, hein, velho Tô escutando como se alguém tivesse dado Dando flechada em mim, velho Que estranho Aí bati, hein Lagou aqui, lagou Não renderizou não pra mim Mano, eu sou muito péssimo motorista, né, velho Aqui nesse game Parece que as coisas tem imã pra bater no meu carro, mano Opa Olha o sininho como vai Opa, mano Tá lagado, hein, filho Esse coitadinho de jogar 10 FPS, mano Valeu, mano Depois passa lá no meu canal Nexus FPS pra aprender a jogar É nóis Tem que fazer o... O mexan, né, mano Tem que fazer o mexan, pai Não tem ninguém aqui, velho 35 kills A gente só tá com 4 kills 35 caras vivos A gente só tá com 4 kills, mano Opa Duas de granada, hein Tô vendo a treta aqui já, ó Eita Nossa senhora, velho Tô vendo a treta aqui já Olha como o cara vai Ixi, mano Foi mal, velho Ai, meu Deus Quase daqui Nossa, ai Ai, ai tomou Ai, cabeceio A bala que sabe, mano Valeu Ô, mano Desculpa, velho Foi mal Ai Coitado, velho Tava com quantas Caralho, foi mal, velho Ei, mano Relaxa Tamo junto Ô, caralho Falou que ia me atornar Lá no... Como é que você fala? É porque ele tapou aqui, porra É, eu tô ligado Eu vi aí, porra Tô vendo ele Valeu, velho Ai, foi longe Nossa, eu tenho que pegar o time dessa granada, viu, velho Ah, coitado Tomou na cara Mano, tá muito bom jogar de AK, velho Sério Já tô vendo um carinha aqui, ó Ué, agachada É, peredinho Meu Deus Já faz pena, mano Descoitado, velho Sempre que eu tô jogando, mano Eu tô falando com os caras Pra eles não ficarem agachados, tá, velho Quando eu acham sim Mano Eu mato ele aí Ô, mano É, evita tá deitado, velho Porque assim fica fácil Olha como o cara tá lagado Já passou lagado Nossa Achei que eu não ia matar, mano O cara passou bem lagado ali, velho Vou pegar só aquele lutezinho maroto, né Como se tá cheio O inventário Como é que a gente vai limpiar Olha ele aqui Nossa Mas aí não acerta não, velho Vou pegar nesse retão aqui, ó Dropou O cara dropou na loucura, velho Eu ia tentar acertar ele nessa reta, tá ligado Nossa, mas não tem lute não, filho Só temos 11 kills, mano Ficam 11 caras Opa, tô vendo aqui um negocinho preto em correndo, ó Apertei duas Vou pegar uma granada aqui, ó Ela vai espantar o maluco Aí botou a cabecinha, né, pai Quem perdoa é Deus, mano A gente precisa pegar royalties Tô vendo uma droga ali na frente, velho Mas eu tenho medo de ir lá por causa dessas árvores, mano Sempre tem alguém escondidinho, velho Tentar ir por aqui por fora, tá ligado Nossa, velho Sabia Aí tomou, velho Aí tomou Agora vamos tentar lutar esse airdrop aqui rapidinho, velho Espero que não tenha ninguém aqui nesse mercado, mano Se tiver alguém nesse mercado eu tô ferrado, velho Ó, tem sniper, mano Pegar sniper, né? Essa altura do campeonato não vale mais nada, mas Só pra dizer que a gente tem sniper Opa, tá escutando motinha E tá vindo na minha direção, velho Cadê ela, mano? Vou dar só um relé por aqui Ai, achei Nossa, não pega Mas eu tô correndo demais essas granadas, mano Tô com o helmet Ai, morreu Morreu porque ficou parado Porque eu Pinei muito nesse cara, velho O cara droppou da motinha lá embaixo, mano E veio a pé Vamos tentar vir por aqui Vamos ver se a gente encontra Achei Perdido aqui, ó Tomou uma Aí tomou, né? Acabeceou a bola do pai Acabeceou esse tiro de sniper, né, mano? Falta só mais dois, cara Dá pra gente fechar Opa, dá pra gente fechar 17 kills O cara tá atirando no meu carro, mano Não, não, não Nossa, o carro queria ir embora, mano Errei tudo Pegou uma granada aqui Só pra espotar ele, mano Ó lá Aí fica parada É suicídio, mano Tem que cabecear a bala Só sobrou aí mais dois Eita Só sobrou eu e outro doido agora, né? Eu vejo os dois assim Eu pensei que é mais dois caras, mano Vamos procurar ele aqui Não sei se a gente consegue achar ele rápido, mano Terminar logo essa partida Mas a safe ainda tá muito grande, velho Achei já Foi fácil Nossa, como é que eu errei esse tiro? Aí sim Mano, como é que eu tinha errado esse tiro, velho? GG, mano Show de bola 17 kills aí pra nossa MD-10, mano Aí sim, cara 2.94 DKD Tamo já pegando o Master, mano Olha só Show, hein, velho Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o seu like aí Ativa as notificações, mano Se você não é inscrito Se inscreve no canal É nóis Muito obrigado pelo seu acesso Muito obrigado por tudo, mano Valeu Falou E fui